Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse aqui é o canal Top é Rocha, estamos chegando para contar aquela história. Mas antes de começar a história, deixa aquele comentário, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder a notificação das próximas histórias, lançamentos aqui no nosso canal, valeu? E a história da semana é de um cantor conhecido como Boizinho do Arrocha, o nome dele é De Rio Novaes, e a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, então bota esse vídeo aí. Sergipe revela suas belezas naturais e seus grandes talentos. Hoje nós vamos contar a história de Davidson de Oliveira Santos, nasceu em 15 de março de 1997. É natural de Aracaju, do estado de Sergipe. Foi através de um programa de rádio na capital que o Devinho, aos 9 anos, ganhou seu primeiro instrumento musical, um cavaquinho, no programa do bareta. Pouco tempo depois, ganhou um violão, mas o que ele realmente gostava era de tocar a rocha. Aos 16 anos, ganhou seu primeiro teclado e deu início a sua tão sonhada carreira artística. O cantor iniciou em festas de aniversários com cachês de 50 a 80 reais. A partir daí, começou a produzir vídeos caseiros que foram postados nas suas redes sociais. Ele mesmo tocava seus teclados. A sua maior influenciadora era a sua avó, Dona Maria de Lourdes, compositora de alguns de seus redes que hoje estão na boca do povo. Seu primeiro CD foi gravado com muita dificuldade. Com 12 faixas, 3 composições da sua avó. Para a gravação desse trabalho, a sua avó gastou todo o dinheiro da aposentadoria para investir no sonho do seu neto. Antigamente, era conhecido como Devinho Sergipano, Devinho do Cavaco, mas o nome que pegou na boca da galera foi Devinho Novaes. Em junho de 2017, ao participar da tradicional festa de São Pedro no município da Capela Interior Sergipano, o cantor deu o primeiro salto na carreira com seu som sendo tocado em todos os paredões do estado. Logo em seguida, veio a escolha do boyzinho, com uma assinatura de carreira. O cantor nem imaginava que o mês de dezembro de 2017 seria marcado por grandes conquistas. Devinho foi apresentado para o Brasil junto com sua avó através do programa Hora do Faro da Rede Record. O apresentador Rodrigo Faro contou a história de luta na música do cantor e da sua avó, Dona Lourdes. Foi a oportunidade onde a avó também realizou um dos seus grandes sonhos, ver o neto ganhar a projeção nacional e conhecer de perto o ídolo dela, o amado Batista. Sobre a sua parceria com Wesley Safadão, na música Alô, Domo do Bar, deixou o cantor famoso. Devinho fala que não acreditava que conseguiria gravar com você. Quando ele começou a cantar essa música, um amigo em comum mandou para o Safadão. Dias depois, o Safadão colocou em seus stories no Instagram. Aquele momento foi marcado por emoção, contando também que a partir daí surgiu o convite para gravar o clipe em Fortaleza. Em menos de uma semana, o vídeo ultrapassou 3 milhões de acessos e os frutos começaram a ser colhidos. Os jogadores brasileiros Roberto Firmino e o Hulk postaram os vídeos ouvindo a música. Pouco tempo depois, o Rede chegou nos 4 cantos do país através de alguns artistas. Como foi em 2018, quando o Kevinho apareceu cantando sua música em uma rede social. Fevereiro foi um mês também de conquistas profissionais para o artista. O cantor fez uma turnê de 5 dias pelo estado de São Paulo. Ainda no estado, Bevinho gravou um CD e clipe de uma das canções de trabalho, como A Culpa É Minha, que ultrapassou 20 milhões de visualizações no canal Sua Música no YouTube. O cheiro no cangote dela, ela olha para você. Espera aí, câmera. Ao vivo em Manari, Pernambuco, foi considerado o mais ouvido na plataforma de música Sua Música. Em abril, ele gravou o programa do Ratinho. Em junho, fechou a sua segunda parceria nacional, dessa vez com a cantora Marília Mendonça, através do hit Coração Blindado. O Boizinho também gravou mais um CD ao vivo em Salvador. O mês de agosto foi escolhido para lançar o seu décimo CD de carreira, ao vivo em Caipó. E para gravar os clipes das músicas Volta Boyzinha, mais um sucesso, e Coração Blindado, em Salvador, com Fit Dance. O hit faz uma homenagem ao cantor pernambucano Davison Kells, vocalista da banda Torpedo, que lutava contra o câncer. Em setembro, lançou o projeto TBT do Boizinho. O álbum foi gravado dentro do ônibus, com grandes sucessos. O artista também foi uma das grandes atrações do festival 10 Horas de Arrocha, que aconteceu em agosto de 2019. Em julho, gravou o clipe da música A Gringa Pirô, com a participação de Fernanda Sorocabo. Em dezembro, comunicou o fim da parceria contratual com Augusto Produções. Em 29 de junho de 2020, completou 4 anos de carreira. Recentemente, o Sergipano lançou o seu novo disco, que foi gravado durante a maior live de Arrocha do planeta. O CD ao Vivão de Verdade, da Birosca para o Mundo, conta com 50 músicas com os maiores sucessos de sua carreira. Destaque para o hit Ana, que já está na boca do povo. Após oito meses afastado dos palcos, devido à pandemia, fez o seu primeiro show de retorno no dia 1º de novembro, em Palmeira dos Índios, em Alagoas. Fez uma turnê em São Paulo. Além dos shows, o artista gravou no estúdio KZA, o seu novo hit OMS, Organização Mundial da Sofrência. O Devinho ainda assinou o contrato com a gravadora que vai fazer o lançamento do disco, que conta com seus maiores sucessos e participações especiais. Então, são muitas novidades na trajetória do Bozinho, com sua nova parceria de sucesso, o empresário Theo Santana Produções, com apenas 23 anos de idade, o Sergipano já se destaca no Estado e se expande nacionalmente com o novo fenômeno da música sofrida, arrochada e balançante que domina as paradas de sucesso em todo o Brasil. E essa foi a história de Devinho Novaes. Se você quiser encontrar o Topia Rocha nas redes sociais, é só pesquisar no Instagram, arroba Topia Rocha, e no Facebook Topia Rocha Oficial. E aí Obrigado.